Manirá-te 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 E aí, devora, chum-tumar Que pra loro mani, que palmaram Comerite, manca a me Manirate, que abelá Que abenace em sol E na piu, que beba Só malu Ares, me som, nas clamor Temer, eu na cama La barata, nunca te lezasou E manna firina E que bema iaba E aí, devora, chum-tumar E pra loro mani E que palmaram Comerite, manca a me E aí, devora, chum-tumar E aí, devora, chum-tumar E pra loro mani E que palmaram E aí, devora, chum-tumar E aí, devora, chum-tumar E aí, devora, chum-tumar E aí, devora, chum-tumar E aí E aí, devora, chum-tumar